Super fantástico amigo, que bom estar contigo no nosso balão Vamos voar novamente, cantar novamente mais um vacaixão Tantas crianças já sabem que todas elas cabem no nosso balão Até quem tem mais idade, mas tem felicidade Faz um trenzinho aí, vai! Com vocês! Sou feliz, por isso estou Também quero viajar nesse balão Super fantástico, no pano mágico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no pano mágico, o mundo fica Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Vai! Super fantasticamente, as músicas são asas da imaginação É como a flor e a semente, cantar que faz a gente viver a emoção Vamos fazer a cidade vir a felicidade, a nossa canção Vamos fazer essa gente cantar alegremente Quebra a vida agora, vai! Estou feliz, também quero viajar nesse balão Olha lá! Super fantástico, o mundo fica bem mais divertido Super fantástico, no pano mágico, o mundo fica Super fantástico, no pano mágico, o mundo fica Super Fantástico, no balão mágico O mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balão Super Fantástico Super Fantástico